É mesmo, no sabadão, o Corinthians vai enfrentar o Mirassol. Nós começamos o programa de hoje falando do Corinthians, porque em ritmo de carnaval, Maicon e Gabriel deram entrevista coletiva ontem. Maicon com máscara do Gabriel. Gabriel com máscara do Maicon. Clima de carnaval no Corinthians, para relembrar e brincar com o momento mais tenso para o time no Clássico. Com certeza eu sou mais bonito, né? Isso é óbvio. Vou ter que sacar essa barba, vou dar uma mudada aí no visual, para ver se não ocorre mais essa confusão que aconteceu. Brincadeiras à parte, hora de falar do árbitro Thiago Duarte Peixoto, que depois do erro cometido no Clássico, foi afastado por tempo indeterminado pela Federação Paulista de Futebol. Ele é humano, ele pode errar. Então... Mas que ele possa rever algumas coisas e sempre buscar melhorar, que eu tenho certeza que ele irá fazer. Hora de falar também sobre a anulação do cartão vermelho recebido. Fiquei feliz, né? Até esperava isso, porque foi uma situação realmente, né, absurda. Então ainda sigo na minha carreira sem expulsão, porque realmente eu não participei do lance. Mas agora é vida que segue. É vida que segue e o Corinthians amanhã já tem outro jogo difícil, fora de casa, contra o Mirassol, o time de melhor campanha até aqui no Campeonato Paulista. Mas depois de tudo isso que aconteceu no Clássico, será com certeza um Corinthians muito mais confiante. Dá para dizer que a partir de agora surge um novo Corinthians, um time que em uma partida, uma vitória, reconquistou o coração da Fiel. Deu orgulho de ver e a gente tem que tirar esse jogo como parâmetro. Sabemos que ganhamos três pontos, mas com o Mirassol agora é outra guerra. Então não foi porque ganhou um Clássico que vamos relaxar, não. Nada de relaxar. Foco no Mirassol. Mas como o jogo é só amanhã, vocês não vão mesmo tirar essa vitória da cabeça tão cedo. Fala um pouco mais, Gabriel. Cara, arrepiou. Foi uma noite assim que vai ficar marcado para a história. Gol do Corinthians! Olha, e por conta desse lance que a gente vai recapitular com vocês aqui, o Thiago Duarte Peixoto, que expulsou de forma equivocada o Gabriel no lugar do Michael, nesse lance aqui, ele foi afastado pela comissão de arbitragem da Federação Paulista de Futebol, certo? Por tempo indeterminado. Ele vai passar por uma reciclagem psicológica, tá? E agora a gente tem informações aqui, que a gente já mostrou ontem no Globo Esporte, sobre a súmula. Logo depois dessa partida, ele colocou na súmula que de fato ele havia acertado, que ele expulsou de forma correta o Gabriel. Só que ele fez uma retificação um dia após, que foi ontem, falando que de fato ele havia errado, expulsou de forma equivocada o Gabriel no lugar do Michael. Essa é a súmula.